É verdade, Marcelo. Ó, se preocupava com a gente na escola. Ah, me preocupava. Como se nós fôssemos filhos. É preocupado. Não deixava faltar a nossa merendinha. Não. Podia estar de dificuldade lá. Você para de Nestor e de Marcelo aqui. É. E quando faltava o frango? Eu ia comer o dia lá no Agostinho, comprava e fazia o risoto pra vocês comerem. Olha, é verdade. Comer o dinheiro. Não foi uma coisa, não. E outra coisa, não me fez falta. Graças a Deus. Olha, por esse motivo, eu e Marcelo Lima estamos acompanhados da Vânia, que é nascida também aqui no bairro, juntamente com Marilsa, minha esposa. Nós estamos em campanha, mas esta nossa visita a casa da Madalena Ribeiro não tem nenhum caráter político. Aqui é uma visita de cortesia, é uma cortesia de amizade, é uma cortesia pautada na consideração, na gratidão por tudo que a dona Madalena representa, não só para as nossas famílias, para o Nestor, da Marilsa, do Marcelo, da Vânia, para as famílias, principalmente, madalenenses. Pois, dona Madalena Ribeiro, ela é ex-servidora da Secretaria de Estado de Educação, onde foi merendeira durante muitos anos, e o seu tempero mais especial foi o tempero do amor, em que ela é sempre muito preocupada com alunos, professores, diretores, não medir esforços para que todos se sentissem muito bem quando ela estava se dedicando à educação madalenense, promovendo, oferecendo uma alimentação de qualidade a todos, a toda a comunidade escolar madalenense. Por isso, nós aqui estamos para rogar a Deus que continue protegendo ainda mais a dona Madalena, que ontem, no dia 10 de setembro de 2024, teve aí o privilégio de comemorar os seus 90 anos de vida. Olha bem, gente, que dádiva! a dona Madalena Ribeiro festejando o seu 90º aniversário, ladeada de familiares, de amigos e de uma legião de admiradores que ultrapassa aí os limites do município de Santa Maria Madalena. Então, aqui estamos, trazendo a senhora o nosso abraço, o meu beijo de gratidão pela sua existência por tudo que a senhora representa para a gente. Obrigada. E a dona Madalena, ela é mãe do vereador Galo. É mãe de muitos filhos. E também sou a mãe do... apresentante da mãe do município de 1990, com a medalha Honro Médico. Está vendo? Lembrando aqui... Eu tenho ela aí guardada. Que ela já foi eleita a mãe, representante das mães do município de Santa Maria Madalena. Em 90. Muito bem. E também recebi também um diplomazinho da... Não vou falar que é das orações, não. Vou falar sobre as pessoas que eu recebo aqui na varanda, que eu não nego a receber eles e também o bem mais precioso que nasce na minha propriedade, que é a água que eu divido com meus vizinhos e com meus amigos que vêm até da cidade buscar água no galão aqui em carros, buscar. Veja bem. Todos os dias. No quintal de Dona Madalena tem nascente. Tem. E essa nascente é compartilhada por diversas famílias aqui do bairro do Largo Machado. Só no Largo Machado 550 casas tem com a água da minha casa. E gratuito, né? Gratuito. A troco do nada. Só da amizade do povo agora. Vejamos. Nós madalenenses comemoramos não tão somente 90 anos de vida de uma madalenense, mas de uma mulher que além de compartilhar o amor compartilha a água. A água que é a essência da nossa existência. É. Então, Dona Madalena, que esses seus 90 anos tenhamos oportunidade de prosseguir essas comemorações porque no seu centenário que assim será porque Deus irá dizer amém nós vamos colocar uma banda de música aqui para brindar o seu aniversário se Deus quiser. E principalmente nossa gratidão a Deus pela sua doce existência. Obrigada. Porque eu sou a madalenense que eu amo todo o meu povo. Isso aí. Eu sou madalenense pergunta a Vitor Vitor, seu sobrinho eu amo o povo todo de Santa Maria Madalena porque eu sou uma madalenense eu nasci na Fazenda da Alegria aqui embaixo. Sou uma madalenense ou não sou? E nasceu no dia 10 de setembro de 1934. Nasceu onde? Fazenda Alegria. É. Por isso que Dona Madalena personifica a alegria de todos nós. É verdade. Eu gosto de todo mundo eu não tenho mágoa de ninguém. E quantos filhos? Ó bom eu criei os 10 do meu marido né e também tenho 7 filhos nascidos de mim e criei bisnetos do pai João e meu sobrinho Nilson criou um tempo também. Bastante. Foram 17 entre todos. Caramba. Isso que dá. Coração grande permite além de criar sua prole já muito grande aqueles que aqui chegaram. Então Dona Madalena só vim dizer a senhora que a senhora é uma referência é uma lição de vida para todos aqueles que desfrutam da sua amizade da sua convivência e nós só temos a dizer a Deus muito obrigado pela existência de Dona Madalena. 90 anos de vida 90 anos de glória 90 anos de alegria para todos aqueles que aqui vieram que aqui vêm e continuarão vindo por muitos anos ainda pedir o que mais necessário nós precisamos a proteção de Deus. É de Deus que eu não rezo nem com a culpa nem com o espiritismo eu rezo com o meu dom Anjo Gabriel. Muito bem. E concluindo dizendo o que eu ia falar anteriormente entre tantos filhos temos que destacar ela é mãe do vereador atual presidente da Câmara Municipal Galo Brandão. uma pessoa que eu passei a conviver aprendi a gostar que tem sido um ótimo companheiro todos nós na Câmara Municipal. Com certeza. Que Deus abençoe agora a campanha do Galo e também abençoe a campanha do Nestor e do Marcelo Lima. Do Marcelo. se você for vencer ser o prefeito vai estar nas nossas mãos na mão de Deus que Deus é pai não é padrasto eu acredito que Deus vai te proteger eu acredito você é muito popular você foi muito gentil que eu não pude ir lá ver meu irmão morto na Câmara mas eu sei de tudo os cursos que você fez para meu irmão lá na Câmara eu só sei de tudo sei de tudinho e isso está aqui ninguém tira né Marcelo? Muito obrigado um beijo e um abraço e até a próxima se Deus quiser e deixa um papelzinho para me dar que eu aqui recebo gente todo dia cinco, seis por dia para rezar deixa um papelzinho aí para me ajudar você muito obrigado eu ajudando você eu estou ajudando Deus está me ajudando amém amém esse é o número do o número 23 é 23 fácil aqui só pode fazer aqui uma dobradinha galo grandão bota ali botar aqui o número do galo não eu sei eu sei então fala qual o número dele é cinco vezes um cinco vezes o número um muito bem muito bem esse é uma dobradinha perfeita olha lá ali é olha lá ele adora você ele adora você igualmente